Vem me amar Não consigo encontrar um motivo pra ficar mais aqui É demais Sei que é tão difícil pra mim ter que esquecer Todo tempo foi perdido a te amar Volta mais Teve tanto tempo pra me convencer Mas agora não te quero mais Dei uma chance pra nós Hoje estou fazendo por nós dois Dei uma chance pra nós Tenho essa certeza que me amou Mas agora não dá mais Ainda existe um grande medo Pois eu já sofri demais Não sou mais o seu brinquedo Nem são juras, não confio mais Não consigo viver sofrendo Eu pensei que tudo fosse mudar Eu nunca imaginei que fosse tudo ao contrário Sinto-me tão triste porque você acabou Com aquele amor tão lindo que sonhei pra nós A vida me implore mais Porque não me deixe em paz Porque não me deixe em paz Deixe começar o nosso amor acabou Sinto que você não mudou Mas agora eu sei Viver com você não dá mais Deixe começar o nosso amor acabou Sinto que você não mudou Mas agora eu sei Viver com você não dá mais Dê uma chance pra nós Nova edição Viver com você não mudou Eu sou mais o seu brinquedo Dê uma chance pra nós 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 A mim não implore mais A mim não implore mais Por que não me deixe em paz Por que não me deixe em paz Por que não me deixe em paz Nosso amor acabou Sinto que você não mudou Mas agora eu sei Dê uma chance pra nós 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 Dê uma chance pra nós